Porque quem não dança, segura a criança, papai! Meu São João, São João, meu São João Eu vim pagar a promessa, te trazer esse boicinho Para alegra a sua festa, olhos de papel de seda Como a estrela na testa, meu São João, São João, meu São João Eu vim pagar a promessa, te trazer esse boicinho Para alegra a sua festa, olhos de papel de seda Como a estrela na testa, chora, chora Chora, boi da lua, vem pedir uma esmola Pra aquela boneca de aninho Mamãe é um bimboi da lua, dança no planeta do Brasil Mamãe é um bimboi da lua, dança no planeta do Brasil Mamãe é um bimboi da lua, dança no planeta do Brasil Mamãe é um bimboi da lua, dança no planeta do Brasil Mamãe é um bimboi da lua, dança no planeta do Brasil Chora, chora Chora, boi da lua Vem pedir uma esmola Pra aquela boneca de anil Mamãe, eu vi boi da lua Dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vi boi da lua Dançar no planeta do Brasil E a boi! Chora, chora Eu quero ouvir vocês Pra aquela Mamãe Mamãe, eu vi boi da lua Dançar no planeta do Brasil E a boi! Oba! Música 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 Música